Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. A inflação ao consumidor, o CPI. E por isso, as bolsas por lá estão em compasso de espera, rondando 0 a 0. Ontem que elas dispararam quando saiu a inflação ao produtor mais fria. Na Europa não, a inflação na Inglaterra veio boa hoje e as bolsas sobem na média 0,3% agora. Aliás, do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, o Banco Central deles cortou os juros inesperadamente. Essa madrugada é o primeiro corte desde a pandemia. Quem também gostou de ter corte de juros à vista foi o Bitcoin, que saltou, voltou para cima dos 61 mil dólares. O minério de ferro não. O minério de ferro derreteu 3,5% essa madrugada lá em Daliã e está pesando nas mineradoras. Por isso que as bolsas da Europa não sobem mais. O ADR da Vale, que já está negociando em Nova York, já está caindo quase 2% agora. O minério teve esse tombo forte depois que a maior produtora de aço do mundo, a chinesa Baoui, disse que a crise que o setor siderúrgico está passando lá na China é maior do que todo mundo. Imagina! É maior do que a crise que o setor passou em 2008, em 2015. Bom, o petróleo, depois de ter caído ontem e hoje, está no zero a zero. Está 80 dólares e 80 centavos. O índice do dólar, o DXY, está caindo, está quase no zero a zero. Está caindo 0,1%. Por aqui, a temporada de balanços continua quente. Vão sair vários resultados que serão divulgados já já. Tem vendas no varejo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que o nome do novo presidente do Banco Central, que vai assumir no dia 2 de janeiro do ano que vem, vai ser divulgado nas próximas semanas. E, gente, chegou o dia da minha Masterclass gratuita na New Cursos. Aprenda a Língua do Dinheiro, Economia. É hoje, às seis e meia da tarde, ao vivo. Ainda restam pouquíssimas vagas, então cadastre-se a aula boa e aula grátis. niucursos.com.br Te vejo lá, ao vivo, seis e meia da tarde. Eu sou o Pablo, bons negócios. Uai, torinho! Uai, torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.